Amor próprio começa nos detalhes. O cuidado com a vida merece ser respeitado. Apaixone-se por si mesma. Pratique a lei do bem-me-quero. Um toque pode salvar a sua vida. A luta contra o câncer de mama deve ser constante e intensa. Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Campanha Outubro Rosa. Previna-se. Avisar e o Hospital de Olhos apoia essa causa.